Oi, a fábrica de bico, a cena de fúzio novo Se tu não acredita, tem meu poder de fogo Oi, tem a 660R, um varazornete de 762 e mochila da Eco É só bote do cachorrão, a novinha fica maluco Viu a duíça amarela e quer subir na minha garupa É só blusão da Eco e boné da Lacoste No baile do Caipirão, da VN29 Oi, essa frase eu já escutei e tô reforçando o papo Que nasceu o bando de novia, isso já foi confirmado Elas bateram cabeça e isso é um absurdo Não precisa brincar, vai ter tiro pra todo mundo Hoje eu comprei um Adidas Top no lugar do Pumatista E água de bandido, é Red Bull com Whisky Eu já tô embrassado, cheio de milhão no posto Pode falar que é boda, o meu cordão de ouro Segura, tirinho Segura, sem neurose O problema é esse aqui Fala, Zói Quando a pia vai pro palha, eu nem gosto de dar rolê Porque eu me conheço e conheço a minha mulher Se outra me olhar, olha só o que ela fala Se eu tiver um montão de novinha, ela pega todas na porrada Na hora, caralho E aí, Geraldo Caipirão, eu tô ligado que não aceita buchicho, moleque Quem não aceita buchicho dá um grito, aí E aí, Tirinho, solta essa porra Solta essa porra É nóis, caralho Vem que vem com a base do buchicho, moleque Naquele pique Eu não quero buchicho, eu só quero dinheiro Isso é barco, rola Eu não quero buchicho, eu só quero dinheiro Isso é barco, rola É em Mequiste, é o portão de ouro Vários carros e várias motos Favela, chapa, quente, eu sei o lugar que vira só O amamento aqui é forte, é de todos, então tá bem Favela, chapa, quente, favela, nota 100 Ouça de casa, que é o trono, vem aqui, faz igual A mana não gosta de buchicho, traz a sobra só pra cá Ei, se tô atrasado, só por ligar, nós tá me envolvendo um 5x7, rola É nóis, a vera, meu amigo Oi, o menino aqui é puxo, bota a chapa, faz quem tá Mas se o 12 voltou de ré, a base vai tacotar Ô, cinco horas da manhã, vingou no meu celular Ô, zói de gato, é o bruno, e aí vamos trampar Ô, pega as pés, liga o carro, é com medo, é o pietre, o pietre Onde é que se vende essa pãe, eu vou pra boca dar uma festa Oi, o menino aqui é de que o jogo é objetivo Oi, nós só joga pra ganhar, pra perder não é comigo E pra perder a corra, tu pode ter que ter de posição Mereal e transparente, com todo o chão Eu não quero o putinho, eu só quero o dinheiro E se a voz, vou lá Mais alto É difícil, eu vou dar um de ouro, vários carros e várias fotos Ô, vela, chapa quente, é o celular que tira a foto O armamento aqui é forte, a disposição também Ô, vela, chapa quente, VN, nota 7 Ô, zói de gato, Kelvin, Bruno, vem aqui pra te falar Eu não gosto de buchicho, traz a solução pra cá E se for atracado, só os policiais não me bofim O 5, 7, borradão, é na zafera, meu amigo O menino aqui é assim, com a bota a chapa, faz quem tá Se o meu rim voltou de ré, a base vai capotar Ô, 5 horas da manhã, mas ligo no meu celular, na zafera É o Bruno, e aí vamos trampar Ô, pega as peças, eu ligo o carro, quem comenta é um fié Ô, depois que vem dessa porra, eu vou pra boca dar uma festa O ferido aqui é assim, que o jogo é o objetivo Agora só joga pra ganhar, mas pra perder não é comigo E pra fechar com o nosso bote, tem que ter disposição Eu, meus parentes, com todos os meus irmãos Eu não quero o putinho, eu só quero a dinheiro Oi, mestre, pra lá, não tem certeza E se a voz, vou lá, vai pra rachar Eu não quero o putinho, eu só quero a dinheiro E se a voz, vou lá, vai pra rachar Naquele pique Naquele pique, que é nóis E aí, tirinho Todo mundo tá pedindo A nova do docinho Tá naquele pique Salqueiro, é o caldeirão Salqueiro, é o caldeirão Salqueiro, é o caldeirão Oi Eu vim aqui pra te falar O caldeirão A nova do docinho Acelerou meu coração Todo mundo já provou E agora eu vou te dar O pé, o lança, o futebol e o doce Quer viajar e aquela misteriou Os maneiro, o lança, o lança, o futebol e o doce Eu sou o MX, adicado E eu tô boladão A nova roda Acelerou meu coração E até o futebol se apalou Oi, quem quer vapor ação Eu juro com o docinho Na bris ele vai ficar Eu pego, pego, lança pra mim Encomendado de doce O bagulho te dá uma tuí Eu pego, pego, lança pra mim Encomendado de doce O bagulho te dá uma tuí A nova roda é o docinho E o carinhado já lhe Vou pedir no pai Abraçar você ou não Pra chegar e o docinho já tá lá Eu sou MX, que é o bicho Tá ligado, é noite, tá? Foi eu já paporei o mar E ninguém quer mais parar Diretamente da VN Que vai revolucionar Eu pego, pego, lança pra mim Encomendado de doce O bagulho te dá uma tuí A nova roda é o docinho Eu pego, pego, lança pra mim Encomendado de doce O bagulho te dá uma tuí A nova roda é o docinho Segura a tigera, tá pedindo A das águas sujas e limpa Vai levantar a mão Quem quer dar um grito, caralho? E aí, ô Tiniu? Vai, coisa de gato Ô ladrão, ô nessa letra Vou contar das águas E quase da suja Vai, solteira de frente Mas só que não tava sozinho Foi assim que eu conheci Oi, o DJ Tini Eu converso nas águas sujas Eu gosto de lembrar toda semana E a tubalha, tubalha, tubalha O bumbu do ar Já tava pra caralho O bumbu do ar Vem com toda a queda Que chegava, admirava meu talento Só que eu não percebi que eu tava De prejudicado Muita daqueles dones Ele só tava me fritando E começou as águas sujas O trago aquele olhar Pensava que era o de nós Só que queria Foi com a apologia Que eu me levantei Mas quando eu fui pensar Ninguém também me acordei Eu peço por tu ir Para não me currar Porque na hora eu já focar Que eu tava no meu lugar Não quero mais pensar Foi em apologia Só que lá na minha pebrada Eu só vou já periferia Mas se calma esse dom Tente me perdoar Minha coroa Na saia na água Fica mal feliz e tira Mas ela tem amor Isso eu falo e sei Oi, pra ela Eu não quero Tem mais um fora da lei Mas ela tem amor Isso eu falo e sei Oi, pra ela Eu não quero Tem mais um fora da lei Oi, águas sujas já passaram Entre os seus caminhos Inveja, desprezo O olho gordo Dizé com vinho Meu negrinho Toma lá Oi, eu vou te parar E pode eu te dizer Liberdade agora A minha pebrada Oi, águas sujas já passaram Entre os seus caminhos Inveja, desprezo O olho gordo Dizé com vinho Meu negrinho Toma lá E pode eu te dizer Liberdade A minha pebrada Tem mais Essa novinha É safada Quando desce Nós passa mal Foi, foi aí Que eu lancei Linguada Combala Aos é linguada Combala Aos é linguada Combala Aos Novinha Desce Tênis Gêne Pira Bora Pego Mulher Na internet Oi, é namoro Virtual Elas estão pedindo Linguada Combala Aos é linguada Combala Aos é linguada Combala Aos novinha Desce Tênis Fica fora Do normal É o amor 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 da balinha Ninguim Oi, tem da preta Tem da azul Oi, a roxa Me vale A balinha De morango É a balinha Do amor Mas isso não tá ligado Quando desce Nós passa mal Foi, foi aí Que eu lancei Linguada Combala Aos é linguada Combala Aos é linguada Combala A balinha Pede Tênis Fica fora Do Figueira Sire Tênis Tênis